E talvez um agulho é o que a gente quer crescer E quando cresce é voltar no início Porque o joelho ralar dói bem menos E o coração é o que a gente quer crescer E quando cresce é voltar no início Porque o joelho ralar dói bem menos E o coração é o que a gente quer crescer Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça no mar Pra não perder a magia de acreditar na felicidade E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer viver Porque o joelho ralar dói bem menos Que o coração é o que a gente quer crescer E quando cresce é voltar no início Porque o joelho ralar dói bem menos Porque o joelho ralar dói bem menos E é sempre assim, né? A gente é criança Aí a gente cresce E a gente quer voltar a ser criança Então não tem um boleto pra pagar Não é assim, né? Não é? Ô como eu queria Tchau, gente Foi um prazer Palmas, gente Pra ela, maravilhosa Amanda Satisfação, viu, Amanda? Vamos fazer um sorteio rápido aqui Vamos, vamos, vamos Porque os caras estão distribuindo Lá já tem gente indo embora Então vai, Erika Próximo aí Vai embora não, gente Vai embora não Quem vai ganhar essa bicicleta agora? Sorteando aqui Sorteando 23, 23 23, 23 23, tá aí 23, 23, tá aí É rapidinho Não tá não? Veja o próximo O próximo número É rápido, é rápido Vai ser ligeiro Gente, presta atenção 22, 4, 1 22, 4, 1, tá aí 22, 4, 1, tá aí Já vou pro próximo, viu? O outro, vai O próximo Ó, passei, passei Vai rápido Chegando 32, 35 32, 35, tá aí 32, 35, tá aí Aonde? Tá bem aqui Pega aqui pra mim Pega aqui pra mim Pega aqui pra mim ligeiro Meu Deus, grito minha gente Pega aqui pra mim Qual é o seu nome? Tainá Tainá Com o Tainá Alguém ajuda aqui por favor Tainá Tainá vai pedalando hoje pra casa Ajuda aqui Tainá Tainá Quer chorar Emocionada Tainá 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 ganhou a bicicleta Cadê as famas de Tainá, gente? Meu Deus Tainá tá com a cara assim Assustada Será que foi comigo? Vou sortir ao próximo Mira O próximo O próximo O que o pessoal Ele me explicou aqui Que o pessoal tá pegando um presente lá Tá cortando a pulseira E aí fica Vai ser associado Pera gente Não corta agora Dá Manda segurar Alex Ô Alain Manda segurar lá o presente lá Pra gente fazer sorteio aqui rapidinho Manda segurar lá o caminhão Vou sortear aqui outro número O próximo 4058 4058 Tá aí 4058 4058 Cadê? Não tá aí 4058 Não tá aí não? Tem um aqui 3235 Que já tinha sido sorteado Chegou Pera aí Olha aí Só conferir aqui 3235 Pera aí Chegou aqui Apareceu 3235 É a sua cara Você quer esse? Pera aí Rapidinho Você quer esse ou aquela? Ai Manda a barra A gente Não me perdiu a boca Talvez Vem rapaz Tchau Olha sua mão ali Vem lá Tchau A menina já sabe escolher Desse tamanho Aplausos, Erika Rapidinho Palmas pra ele Minha gente Rapidinho Vai Rápido 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 É rápido É 2882 2882 O que é isso? Tá aqui? 28 Vem cá Só um minuto Vem cá Ê Tá da forma Gente Isso tava tudo organizado aqui Pergunta aí Fala Isso não tá organizado Não fala a verdade Tá morrendo errado Isso que você ganhar foi Você quer o que? É esse aqui Ou é essa aqui Esse aqui pra você melhor Rápido Esse Esse aqui Rápido Tá grande pra você É essa aqui Eu mesmo E ele tá estiloso Viu? Estiloso Combinou pra bicicleta Vai Vai Quem é o que o pai dele tá por aí? Vem cá Alguém pegar Vem cá Pera aí Pera aí Deixa eu te ajudar Pera aí Me desculpa um pouquinho É sua Vem cá Vem cá Passa aqui embaixo Passa aqui Palmas pra ele Minha gente Gente cadê a mamãe de Tiffany e Elisa? Por favor Tiffany e Elisa Tchau A sua titia tá aqui Tia Bora lá Rapidinho Tchau 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 Tchau